E aí galera, eu sou o Rick, se a gente começou com mais um vídeo e dessa vez eu estou aqui com o Guilherme. Olha, o Guilherme tampou a cara, a Carol e o povinho de ontem. Papai Silva também. Papai Silva também. Aí sim. Não pode esquecer. E hoje a gente vai fazer o vlog do Discover Cover, que é um dos parques do SeaWorld. E esse parque aqui é legal, que a gente vai poder nadar com uns golfinhos. E o legal desse parque a gente tem que fazer uma identificação pra poder entrar. Então, ó, tirei a foto agora há pouco, ganhei o crachazinho e eu posso entrar. E eu já vou mostrar tudo pra vocês. E agora a gente vai tomar café da manhã dentro do parque, isso também é bem legal. Então, até logo. Aqui é a entrada do parque. Ali, logo na entrada já tem esse ladinho que o pessoal já está fazendo no norte. Deixa eu ver se eu baixo ele fazendo aqui. Então ali, ó, mal começou, mal abriu o parque, então já está nadando. A gente tem que ir pra lá pra tomar café da manhã. E ia ser legal porque eu nunca tomei café da manhã. No parque. Então eu tô ansioso pra ver. A gente chegou aqui no restaurante pra tomar café da manhã. E temos uma mesona que a gente vai chegar tudo. Não vai chegar na mesma mesona. A gente tem uma grande variedade de comidas. Pra nós. Agora a gente colocou essa roupa aqui de nadador, essa roupa de surfista que vem até a coxa. Ela é pra nadar. E aí agora a gente vai no aviário. E depois a gente vai nadar com os golfinhos. Então eu vou mostrar pra vocês o aviário. E eu acho que vai ser um lugar muito legal porque vai poder alimentar os passarinhos e tudo mais. Então, até logo. O aviário eu achei muito legal porque não é fechado em gaiola. É gigantesco aqui, ó. Só é coberto a parte de cima. E tem gente que ela tá indo aqui embaixo. Que legal. Olha, ele tá correndo, tá correndo, tá correndo. Vou correr atrás. Vou correr atrás. Ó, aqui eles deram pra gente uma comidinha pra gente dar pros passarinhos. E esse é mó legal. E agora eu quero alimentar um passarinho bem bonito pra cima do tempo. E agora eu quero alimentar um passarinho bem bonito pra gente dar pros passarinhos. Olha, ele tá comendo no meu braço. Olha, que legal. Olha, ele tá comendo no meu braço. Olha, ele tá comendo no meu braço. Então, a gente acabou de ir nos golfinhos. Eles são ali atrás. E agora a gente vai fazer snorking, que é o mergulho com aquela máscara e aquele tubinho que a gente respira. Agora a gente tá pronto pro snorking. E olha a variedade de peixes que tem aqui. Tem muito peixe. E atrás também é diferente esse daqui. Tem até tubarão, ó. Tem tubarão zebra, tem um tubarão... Tem vários tubarões, vários peixes. Tem a raia lá dentro pra nadar também. E eu quero encontrar vários. E o legal é que quando a gente for nadando a gente vai poder ver qual a gente achou. Então, vamos entrar lá na água. Tô com medo. Parece que ele tá vindo pra te atacar, mas tem um vidro. Uma barreira de proteção aqui muito legal. E aí dá pra ver tudo. Tem uns tubarões que ficam aqui embaixo, tipo, no chão mesmo. Que é mais fundo. Tem uns tubarões que ficam no chão, que passam no vidro do vidro. É muito legal. Eu vou filmar pra vocês. Eu vou te passar uma aqui, ó. Caraca, eu tô sem fôlego. Vamos filmar tudo pra vocês aqui. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui. É muito louco. Parece que os tubarões vão vir pra cima de você. Mas quando você vê, ele bate no vidro e volta. Muito legal o tubarão. Parece que eles vão atacar, mas aí tem um vidro lá. Bem legal. Também, essa parte aqui tem um monte de coral, assim. Tem vários peixes coloridos. Eu queria achar a Dória, mas... Eu vi a Dória, eu filmei. Não deu certo. E, nossa, foi muito legal. Tudo colorido lá embaixo. Os peixes também. Isso aí. O peixe é um peixe muito incrível. Então, agora a gente vai dar comida pras raias. Aqui é cheio de raias, peixe. Tem muitos peixes aqui. Deixa eu mostrar. Eu já mostrei pra vocês, né? Quanto de peixe que tem. E é muito legal. Aqui é a parte rasinha. Tá passando uma raia ali, ó. Uma raia ali, ó. Tá vendo? Dá pra ver? Tem 30 raias aqui nessa piscina. Come over, guys. Can catch them if you want. Ela falou que podia passar. Nossa, olha quanta raias. Pelo amor de Deus. E essas raias, elas não tem ferrão, então elas não machucam a gente. E se você ver uma raia, porém, em algum lugar, não passa a mão nela, porque ela pode ter ferrão, pode machucar. Essas aqui estão sem ferrão, então não vai machucar. Olha aqui. Aqui você vai. Ok, eu vou pegar a raia ali, então você pode pegar essa. E aí, deixa eu pegar, tá graça. Ok, eu vou pegar, tá graça. Você pode pegar a raia ali, então você pode pegar essa raias ali. Eu já vou pegar aqui, então você pode pegar essa raias ali. E aí vamos pegar, tá graça. Boa! Aqui, aqui agora, aqui agora! Perfeito! Ai, 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 ai! Abaixa o salão! Ai, ai, ai! Pegou o salão? Pegou! E se for assim ela não vem? Não, tem que ser assim! Tem que ser assim, ó! A boca vai lá pra baixo, né? Que louco! Obrigado por ter uma empatia! Obrigado! A gente já tá aqui no restaurante comendo. Esse é o meu prato, ó, arroz, peixe, legumes, salada... Uma coxinha sobremesa e a coca pra tomar. Ali é o do meu pai. Ali é o da Sofia, ela tá comendo hot dog e a Carol também. E a minha mãe ali, comendo hamburgão. E agora tá chovendo, ó, bem forte. Não dá pra fazer nada. A gente tem que esperar a chuva passar pra poder fazer as atividades. Então, até logo! Eu vou mostrar pra vocês a correnteza, que é uma das atrações do Discover Cove. É... É uma piscina em forma de rio, que dá a volta aqui num pedação de mato. E aí você vai vindo a mata e você só deixa a correnteza te levar. E por isso que eu tô de boia, pra eu flutuar mais fácil. Aí é só fazer assim, ó. Deixa a correnteza te levar. E aí Música Gente, essa endermina mais um parque, o Discover Cove. E eu estou aqui com a Ivete e a Marjorie, que auxiliaram a gente o dia inteiro. E eu quero agradecer vocês. Sim. Muito obrigado. Obrigada a vocês. E é isso. Tchau e até o próximo vídeo.